Fala, galera! Tô tão feliz pela notícia que eu vou dar a vocês. A UNIT tem mais de 800 vagas no FIES. Gente, presta atenção. São 800 vagas! Você vai perder essa oportunidade? Então venha realizar seu sonho, venha ter essa universidade maravilhosa. Agora não esqueça, o prazo é até 12 de fevereiro. Vem pra cá! Tchau!